Ae, Shades. Ouvi falar sobre o escândalo do seu novo jogo. Ih! Eu não vejo grande coisa, na verdade. Eu sim. É por causa dessa arma enorme que você tem. Essa é a grande questão. Você quis dizer esta? Uou! Fica frio, homem! Eu estou frio. Tá, tanto faz. De qualquer maneira, o que é uma arminha? Eu tenho uma razão. É puramente para meus maravilhosos, leais e adoradores fãs. Aff, agora eu vou chorar. E bem alto. Ah, que coisa cringe, cara. Alguém, por favor, me ajude. Aí, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aí. Shadow cringe. Três vezes, hein. Hehehe. Shadow cringe.